Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, essa aqui é a TV SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste, é o nosso canal, compartilhem aqui o nosso programa, isso mesmo, compartilhem para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, você já vai se inscrevendo, isso clique no gostei e ative o sininho, 2 de dezembro de 2021, tá bom? Olha aí o nosso WhatsApp, vamos colocar aqui, aí hoje apareceu, aí seu Laércio, olha para cima, olha para baixo, para baixo, para cima, então está aí, 997-824426, fica à vontade para você interagir aqui junto conosco com o Nilson Araújo nesta quinta-feira maravilhosa, tá bom? Tá certo? Vamos lá com informações, prestação de serviço para você, aí do outro lado da telinha, aí no seu escritório, no seu trabalho, você que acompanha, né? E eu quero começar aqui o programa de hoje, atenção, falando o seguinte, você que ainda não tomou a segunda dose, isso, a segunda dose da vacina contra a Covid-19, chega perto aí, olha, dos 16 mil pessoas, 16 mil, 16 mil pessoas que não tomaram a segunda dose, é importante, atenção, você que não foi ainda imunizado com a segunda dose, vá até as unidades básicas de saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste, os pontos aí de vacinação e tome a segunda dose, tá bom? Tá? Esse é aqui um pedido, um alerta que o nosso programa faz para você. Vem comigo, porque olha, ontem teve greve lá na cidade americana, greve não, né? Foi uma paralisação, foi uma paralisação em virtude de que o 13º salário não teria caído na conta dos funcionários da empresa que administra o transporte público lá da cidade americana, a Sol, Sol americana. Funcionários, colaboradores denunciaram, falaram assim, olha, não recebemos o 13º, teria que ter sido depositado no dia 30, no dia 30. E aí não caiu, não caiu na conta, na terça-feira, não foi isso? Ontem eles fizeram essa paralisação, só que aí disseram o seguinte, que foi uma instabilidade no aplicativo do Bradesco, né? Do banco Bradesco, que impossibilitou o pagamento. Então, por volta da 1h06 da tarde, aí vem a notícia que o dinheiro já estava na conta. E outras reivindicações que eles também fazem, mas atenção, a principal era essa, né? De que eles não teriam recebido o faz-me-rir, né? Agora, o colaborador trabalha, né, produção? Qualquer um que trabalha tem direito e é por lei receber o 13º pagamento, o ordenado que seja, né? E aí, se eles fizeram isso, preste atenção, se os colaboradores fizeram isso, é porque não é de hoje. Não é de hoje que, possivelmente, venha ocorrendo esses atrasos aí para efetuar o pagamento dos seus funcionários, né? Então, a gente vai ficar aí atento, em alerta, para que a empresa possa se manifestar, para que a empresa possa cumprir aí com as suas obrigações prescritas aí por lei. É, por lei, que é pagar aí os ordenados dos funcionários, né? Se você não recebe, se você, o cidadão não recebe, vai trabalhar para quê? Por quê? Né? Porque ele gosta da tal profissão? Não, meu filho, é receber, né? É direito seu, né? Você trabalha, oferece o seu serviço e ganha por isso. Então, tá aí certo aí os senhores e tem que realmente se manifestar. No Brasil é assim, a gente fica muito quieto, muito calado, né? Não é isso? E, às vezes, as coisas passam despercebidas, a gente não corre atrás dos nossos direitos. Nós temos que dar o grito, sim. O grito em dizer que, olha, não caiu o pagamento, não caiu o décimo terceiro, para que a empresa realmente possa dar um parecer. Se foi erro do aplicativo, agora que seja feita aí uma sindicância, né? Para se apurar as causas. Mas será que isso não vai acontecer também nos próximos meses? Estamos de olho. A vara do trabalho de Santa Bárbara do Oeste bateu o martelo, pá! E aceitou a proposta de 11 milhões que foi feita na semana passada pelos bens do União Barbarense, que inclui o estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães e o Clube Social. A decisão foi publicada ontem pela juíza Mariângela Pellegrini. A concretização da venda, no entanto, ainda depende de uma definição de recursos movidos pela União. Inclusive, o diretor jurídico do clube, Regis Godoy, já disse que vai impugnar uma eventual arrematação. O lance mínimo é de 18 milhões e meio de reais, o que corresponde a metade do valor de uma avaliação realizada pela vara do trabalho de Santa Bárbara do Oeste no ano de 2017. Tá bom? Então tá aí, né? Aí nosso Antônio Lins Ribeiro Guimarães, hein? É o futebol no interior, eu falo pra você, os clubes praticamente todos, né? É, não sei como que, é, já tava na cara que ia resultar nisso, né? Eles não conseguem mais andar com as próprias pernas, não conseguem. O caso do homem, o senhor Orlando Aparecido Alves Maria, de 64 anos. A filha dele entrou em contato com a nossa reportagem através do portal SB Notícias, também da Rádio Brasil. O fotógrafo-cinografista Cláudio Mariano esteve, inclusive, na casa dele, lá no bairro São Joaquim. Falou com a filha, a Brenda Stephanie Alves Maria, de 27 anos, e ela pedia socorro, ajuda, porque há mais de sete meses que o pai aguardava uma cirurgia da hérnia. Veja aí, ó, e ontem ele operou, fez a cirurgia, ele fez essa cirurgia da hérnia aqui no Hospital Santa Bárbara, olha só a situação que tava, ele corria o risco, né? Corria o risco de morte, ele teve problemas, inclusive, problemas aí, acidente, né? Vascular, celebrar um AVC há um ano, e aí a Brenda, a filha dele, fez apelo aqui pra imprensa, né? Através das redes sociais também, pra agilizar o atendimento do pai, que graças a Deus, no dia 30, veja só, no dia 30, ela foi lá pegar a guia, e eles tiveram até uma surpresa, porque o dia da cirurgia já seria no dia próximo, né? No dia primeiro, que foi ontem. Então, ocorreu tudo bem, e tem uma informação que parece que ele já teve alta, né? Foi pra casa, né? Que bom, que bom. Notícia boa, seu Orlando, seu Cido, assim como é conhecido, Deus abençoe, te dê muita saúde, Brenda, você também, viu, querida? Deus abençoe a sua família, conte conosco, conte com a nossa reportagem, tudo que chega aqui pra nós, a gente dá voz aqui a vocês, depende, claro, do poder público, depende num caso como esse, de saúde, depende muito da Secretaria de Saúde, do município, mas se depender da gente, pode ter certeza que nós estamos aqui pra ajudar, dar voz aí às pessoas que mais precisam. Esse é o nosso trabalho, trabalho de prestação de serviço pra intermediar o seu problema, juntamente com o poder público, tá bom? Saúde pra você e pra mamãe também, toda a família. Obrigado pelo carinho, valeu pela sua audiência, ótima quinta-feira, amanhã estaremos de volta aqui com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, continue enviando aqui denúncias, reclamações, os seus pedidos aí do seu bairro, da sua rua, através do nosso WhatsApp, que é esse, 997-8244-26. Conte comigo, conte conosco. Um abraço pra vocês, um abraço e até amanhã. Mexeu com você, mexeu comigo! Amém.